Fala galerinha, todo mundo bem? Hoje nós vamos dar continuidade às funções orgânicas, nesse caso vamos trabalhar com os fenóis, tá ok? A caracterização dos fenóis, ela também está relacionada à identificação do grupo hidroxila, da mesma forma que os álcoois e enóis, nos quais nós tínhamos que olhar para esse grupinho, nos fenóis também ele vai ser o grupo importante para a gente, tá bom? A grande diferença é, nos álcoois, o grupinho OH, que é o grupo hidroxila, ele está ligado a carbono SP3, que é um carbono que só faz ligação simples. No caso dos enóis, a hidroxila, que é o grupinho OH, está ligada a carbono que faz dupla, mas esse carbono, que faz dupla ligação, não pode ser o carbono de um anel benzênico, ok? Quando nós encontrarmos o grupinho OH ligado, aí sim, a um dos carbonos de um núcleo benzênico, a gente vai dizer que um fenol está presente, tá bom? Os fenóis são compostos orgânicos muito importantes para a gente, principalmente na parte de propriedades fisicoquímicas e reações, eles vão aparecer bastante. Os fenóis, eles têm uma habilidade importantíssima para a gente dentro do estudo da química orgânica. Dentro das funções, das muitas funções que a gente vai ver, os fenóis, assim como os ácidos carboxílicos, eles são compostos ácidos. O que isso quer dizer? Que os fenóis são compostos que têm a capacidade, a habilidade de produzir íons H⁺, tá legal? Em meio ao aquoso, os fenóis vão apresentar esse comportamento, tá legal? Então, o Hzinho, lá da hidroxila fenólica, ele pode ser liberado na forma de H⁺ acidificando o meio. Então, o fenóis, por exemplo, eles têm uma habilidade, por exemplo, de reagir com bases fortes, tá ok? E de se comportar, portanto, como ácidos em muitas reações. Tá legal? Então, vamos lá. Nós vamos aprender a nomear esses fenóis, identificá-los, já sabemos como fazê-los. Agora a gente vai ver as variáveis relacionadas à nomenclatura, tá bom? No capítulo de propriedades fisico-químicas, aí sim, nós vamos falar um pouquinho desse comportamento ácido, vamos analisar a constante de acidez que esses compostos apresentam e comparar esse caráter do fenol com o caráter do ácido carboxílico quanto à intensidade. Então, quando você tiver a hidroxila ligada ao anel, fenol, beleza? Agora, sendo a função, o pedacinho mais importante da minha estrutura molecular, nós vamos aqui, ao carbono funcional, atribuir sempre o número 1, beleza? Então, a hidroxila fenólica, ela tá sempre no carbono de número 1. E aí, nós vamos numerar esse ciclo, quando necessário, pra que a gente possa atribuir aos outros grupos ligantes também os números mais baixos que a gente conseguir. Tá bom? Então, se eu colocar o número 1 nessa hidroxila, o grupinho metil que tá lá embaixo, independentemente se eu começo, não é? No sentido horário ou anti-horário, ali não vai fazer a menor diferença, ele estaria na posição de número 4. Então, na hora de nomear esse composto, nós vamos chamá-lo aqui de 4-metil-fenol, tá legal? Quando eu escrevo na nomenclatura fenol, eu já estou dizendo ali, nesse caso, tá bom? Que eu tenho o OH ligado ao anel benzênico. Tá ok? Então, não precisa especificar isso. Ou eu posso, quando, já vimos isso, encontrarmos núcleos benzênicos dissubstituídos com dois grupinhos ligados ao anel, se eu tenho alguém na posição de número 1, nesse caso é o OH, e tenho alguém na posição de número 4, eu posso indicar isso usando o termo para, tá bom? que é representado pelo Pzinho. Então, parametil-fenol ou P-metil-fenol. Tá ok? É a mesma coisa. No próximo composto, eu percebo que também, não é? É igual ao de cima, exceto pela posição do grupo metil. Só tem dois grupinhos ali ligados, não é? Ao anel benzênico. Então, a hidroxila é atribuída à posição de número 1, e ao metil, portanto, numerando no sentido horário, nesse caso, para que ele receba um menor número, ele estaria na posição de número 2, tá bom? Então, esse para a gente seria o 2-metil-fenol, e também podemos utilizar aqui o orto-metil-fenol, representado pelo Ozinho, tá legal? Só relembrando, galera, se tem alguém no 1 e alguém no 2, eu uso o orto. Se tem alguém no 1 e alguém no 3, eu uso o meta. Se tem alguém no 1 e alguém no 4, eu uso o para, tá legal? Então, o orto-meta e para só valem para o anel benzênico, ok? Com dois grupinhos ligados. Não vale nem para 1, não vale nem para 3, tá legal? Então, obrigatoriamente, é 2. E tem que ser o núcleo benzênico, ok? Se eu tivesse, por exemplo, um ciclohexano ou um ciclohexeno, eu não posso usar o orto-meta e para em hipótese nenhuma, beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a outra variável dentro dessas possibilidades que seria o 1-hidroxila e o metil no carbono de número 3, que é o 3-metilfenol ou o metametilfenol que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, é dessa forma que nós vamos nomear os compostos referentes a essa função. Na terminação, a gente vai colocar fenol, tá ok? Álcool exterminava o inol, enol exterminava o inol também, não é? E os fenóis vão terminar em fenóis. Então, cada uma das funções vai ter uma terminação característica. No caso dos fenóis, o fenol, beleza? Então, isso é bom porque já identifica a própria função na nomenclatura, ok? Agora, mais um outro compostozinho, não é? De substituído. Eu não vou ficar colocando, não é? Mais de uma nomenclatura possível para todos os casos, tá ok? Vamos varrer, não é? Dentro das possibilidades, as mais comuns. Tá bom? Então, esse grupinho que está ali ligado é o grupo terbutil. Esse grupinho, ele está lá em hidrocarbonetos ramificados, né? Quando a gente começa a nomenclatura de hidrocarbonetos, muitos grupinhos são apresentados. Metil, etil, isopropil, vinil e outros mais. Esse é o grupinho terbutil. Tá ok? Por que terbutil? Ou tercbutil ou tebutil? Esse terc é de carbono terciário. Tá legal? Então, a ligação, não é? Que vai partir para se ligar a cadeia principal está no carbono terciário. Então, a hidroxila vai estar no carbono de número 1. Tá? Muito cuidado, gente. A gente, muitas vezes, usa essa posição de cima como posição de referência, não é? Para trabalhar com a nomenclatura no anel. É só uma referência, tá bom? A posição de número 1 é a posição mais importante para a gente. Ela pode estar aqui, mas pode estar nas laterais também. Nenhum problema. Pode estar lá embaixo, tá bom? Então, a partir do meu carbono número 1 é que eu faço as outras numerações. Então, a hidroxila está no 1. Com certeza, o outro grupinho vai estar no carbono de número 2. Tá ok? Então, esse aqui é o 2-terbutilfenol. Beleza? É assim que a gente vai nomear. Ô, Cris, ao invés de usar o 2, eu posso usar o orto? Claro, gente. Pode sim, tá bom? Mas vamos focar em uma nomenclatura só, porque senão, muitas vezes, eu vou dar vários nomes para o mesmo composto. Ok? Então, agora, eu tenho um grupinho CHCH2. Esse grupinho tem dois carbonos e uma dupla ligação entre eles. Esse grupo é o grupo vinil. Ok? Ou o etenil. Ambos são equivalentes. Ou você chama de vinil ou etenil, sem problema nenhum. Agora, se você, lá na nomenclatura, tiver que citar grupos diferentes em ordem alfabética, se você usar etenil, você vai considerar o E. Claro. Se você usar o vinil, você vai usar o V na ordem alfabética. Tá legal? Então, aqui a hidroxila está no carbono de número 1, claro. E o vinil estaria no carbono de número 2. Então, esse aqui é o 2-vinil-fenol. Tá legal? Ou 2-etenil-fenol. Dá na mesma. Beleza? Então, é assim que a gente nomeia. E agora, a hidroxila no carbono de número 1. Ok? É a parte mais importante pra gente. E lá embaixo, na posição de número 3, eu tenho um grupo ligante, no qual eu encontro 3 carbonos e eu me ligo ao carbono da ponta. Se eu me ligar ao carboninho da ponta, eu tenho o propil. Se eu me ligar ao carbono do meio, tendo 3 carbonos na ramificação. Esse seria o grupo isopropil. São grupos comuns pra gente. Tá bom? Então, em relação ao primeiro slide, o que a gente tem é exatamente isso. Esse aí vai ser pra gente o 3-propil. A minha imagem linda que tá tampando o nome. Mas seria o 3-propil-fenol pra gente. Um composto comum de ser nomeado. Beleza? Fácil. Então, lá vamos nós. Agora, uai, que estranho. Tem dois anéis aromáticos? Calma aí. Pera aí. A hidroxila tá ligada em um deles. Então, isso é um fenol. Ok? E o outro grupinho seria um grupo ligante. Como é que se chama o anel benzênico quando ele é um grupo ligante pra gente dentro de um composto orgânico? Ele é chamado de grupo fenil. Não é verdade? Então, aqui eu percebo que o fenil está ligado no outro anel, ali que vai ser o principal pra gente do fenol, na posição de número 2. Então, aqui nós vamos ter o 1. Esse composto vai ser o 2-fenil-fenol. Beleza? É assim que a gente vai nomear esses compostos de agora em diante. Claro, gente. Pra nomear os compostos orgânicos, o que a gente tem que conhecer são os grupinhos principais. Os grupos que vão dar origem às ramificações. O que eu aconselho sempre que vocês façam ao trabalhar nomenclatura? Esses grupos vão se repetir muitas vezes, em todas as funções, praticamente. Então, o importante é que vocês tenham uma tabela de grupos ligantes aí ao lado, pra que, caso aquele grupo não seja lembrado, você recorra à tabela e vá associando o nome à estrutura. Tá bom? E aí, com o passar do tempo, isso não vai ser mais necessário. Tá ok? Mas, façam sempre esse intercâmbio pra que a memorização, que é essencial pros estudos, ela aconteça de forma mais suave. Tá bom? Então, lá vamos nós. Aqui, 3 carboninhos. E eu tô me ligando ao carbono do meio. Esse é o grupo isopropil. Então, nós vamos chamar esse composto aqui de 2-isopropil-fenol. Tá legal? Então, é assim que a gente vai nomear esses compostos. Ô Cris, tendo dois grupinhos aqui, eu posso usar o orto-metro-para? Pode. Tanto de cima quanto de baixo, sendo a posição de número 2 ali a posição presente, nós podemos chamar esses dois aí de orto. O orto-fenil-fenol em cima e o orto-isopropil-fenol embaixo. Tá legal? Mas a nomenclatura atende exatamente ao que a gente tem que fazer e tem que saber. Beleza? Então, agora ou de agora em diante, eu vou colocar exemplos nos quais eu encontro mais de dois grupinhos. Então, de cara, orto, meta e para não podem, em hipótese nenhuma, ser utilizados. Tá bom? Então, esqueçam de agora em diante isso. E aí, o que nós vamos fazer? Usar aqui regrinhas que já apareceram pra gente em compostos de cadeia fechada. Nós vamos aqui atribuir aos grupos ligados ao ciclo os números mais baixos quanto à sua posição. Não esquecendo, claro, que o OH é o mais importante, né? Dentro desses grupinhos que ali estão ligados ao anel. E, portanto, a ele nós vamos atribuir a posição de número 1. Beleza? Ele tá no número 1. E, a partir dele, eu vou numerar no sentido horário ou anti-horário, de tal forma que os outros grupos recebam os menores números possíveis. Então, se eu numerar a partir, não é, do OCA, no sentido anti-horário, eu já atribuo ao grupinho etil a posição de número 2. Se eu começar no sentido horário, o meu primeiro grupo etil vai estar na posição de número 3, não é? Então, nós vamos começar no sentido anti-horário, ou seja, rodando aí pra esquerda. De tal forma que o primeiro grupo etil tá no segundo carbono, não é? E o outro grupo etil está na posição de número 5, tá? Então, a gente aqui vai atribuir a esse carbono verdinho aqui a posição de número 2, 3, 4, a posição de número 5 ao segundo etil. Beleza? Então, vai ficar pra gente aqui, ó, 2, 5, ok? Um número pra cada grupinho. De etil, porque são dois grupos etil, fenol. Tá legal? Então, quando eu escrevo fenol, conforme a gente já falou, eu já tô especificando que eu tenho ali o grupinho OH ligado ao anel. Beleza? Mesmo esquema. Opa, agora peraí. O OH vai estar no carbono de número 1. E aí, Cris, o que que eu faço? Porque se eu vier pra esquerda, aqui no verdinho, ó, o verdinho estaria na posição de número 2. Se eu vier pra direita, o azulzinho também tá na posição de número 2. Então, eu percebo que nesse caso, em ambos os sentidos, os números seriam os mesmos. Mas os grupos, eles não são iguais, não é? Esses grupos aí presentes, eles são grupos diferentes. Você tem o metil à esquerda e o etil à direita. Quando você encontrar, não é? Um composto como esse, no qual os números são iguais, não é? Mas os grupos são diferentes, você obrigatoriamente precisa dar a um deles a preferência. E aí, pra números iguais, a preferência é dada por ordem alfabética. Então, é mais importante pra gente dar um número mais baixo ao metil ou dar ao etil. Em ordem alfabética, o etil é a parte importante pra gente, tá bom? Então, quem vai receber o número 2 vai ser o azulzinho. Então, nós vamos começar nesse sentido, de tal forma que ao etil, eu dou um número mais baixo. Então, 2 etil, 3, 4, 5, 6 pro metil, tá legal? Então, nós vamos ter aqui, citando sempre os grupos em ordem alfabética. Não me interessa o seu número, na hora da gente escrever, sempre em ordem alfabética, tá? Então, vai vir ali, 2 etil, 6 metil, não é? Fenol, ok? Pelo sentido da numeração no ciclo. Então, galera, essencialmente, é isso que eu tenho que fazer. Vocês estão percebendo que as regras, elas estão se repetindo, não é? Já foram vistas regras em hidrocarbonetos que estão aparecendo agora em fenóis. E assim sucessivamente. Tudo que foi visto em hidrocarbonetos, não é? Vai ser aplicado em todas as outras funções. Tudo que eu vi em hidrocarboneto e álcoois, não é? Que ali já começam a ter grupos funcionais importantes pra gente, não é? O OH aparece nos álcoois. A gente, não é? A dali de agora em diante, vai aplicar as mesmas regras, mudando a terminação pra cada uma das funções, tá bom? Então, vamos lá. Aqui os grupinhos são iguais, não é? A minha esquerda, eu tenho o grupo metil à direita também, então tanto faz o sentido de numeração. E aí eu vou usar o 2 aqui, ó. Pra esse grupinho, tá ok? Vou numerar no sentido horário aqui nesse caso. Então, nós vamos ter 2,6 de metilfenol, tá legal? Então, essa é a regrinha que a gente vai usar pra nomear os fenóis de agora em diante, tá? Galera, se eu tiver dois grupinhos ligados ao anel, posso usar o ortometo e para, tá bom? Se eu tiver mais de dois, três, conforme vocês estão vendo aí, quatro, cinco ou até seis, porque nós podemos ter um ligante em cada carbono ali apenas, aí números sempre devem ser utilizados, tá bom? O ortometo e para já não existe pra gente. E aí, aqui eu tenho quatro grupinhos ligados, tá? A hidroxila, claro, atribuímos a posição de número um, ok? E agora, eu vou no sentido horário ou anti-horário? Bem, se eu for no sentido anti-horário, pra esquerda aqui, portanto, ó, o meu primeiro metil tá no carbono de número 3. Se eu for no sentido horário, o meu primeiro metil aqui em cima, ó, ele tá no carbono de número 2. Então, a gente vai numerar pra direita, beleza? Então, 2, o primeiro metil, 3, 4, o segundo e 5, o terceiro. Então, nesse caso, nós vamos ter 2, 4, 5, o que? Trimetilfenol, beleza? Então, é isso que a gente tem que fazer pra nomear esses compostos da função fenol, tá legal? Mais tarde, a gente vai ver muitas propriedades deles, não é? Os fenóis são ácidos, como eu já disse, eles podem fazer ligação de hidrogênio entre suas moléculas, não é? O que contribui, não é? Pra fazer com que a temperatura de fusão e de ebulição aumente um pouquinho, não é? Ao ser comparada, por exemplo, com os hidrocarbonetos, não é? Se eu comparar fenóis e hidrocarbonetos, não é? Os fenóis já podem fazer ligação de hidrogênio com a água, então, apresentam ali uma solubilidadezinha, tá bom? Então, algumas propriedades, elas vêm depois, tá bom? Então, lá vamos nós, ó. Aqui, mais um exemplozinho, não é? De tal forma que a hidroxila vai ficar no carbono de número 1. E aí, vocês estão percebendo, gente, que essa molécula, ela é simétrica, não é? Em relação à posição dos grupos. Se eu for pra direita ou for pra esquerda, vai dar na mesma, tá bom? Então, vou escolher pra baixo aqui, por exemplo, ó. Esse vai ser o segundo carbono, terceiro, quarto, quinto, sexto, ok? Então, vai dar na mesma, dois, quatro, seis, trimetil, fenol, tá legal? Então, é assim que nós vamos nomear os compostos pertencentes a essa função. Beleza. Opa! Aqui eu percebo que eu tenho duas hidroxilas ligadas ao anel. Continua sendo fenol? Claro, continua, tá? Eu posso ter seis hidroxilas ligadas ao anel, não vai fazer a menor diferença. Continua sendo fenol pra gente, tá bom? E a uma dessas hidroxilas eu vou atribuir a minha posição de número um, tá ok? Mas o que que eu recomendo que vocês usem em relação à nomenclatura? Pra duas ou mais hidroxilas, eu acho mais adequado a utilização de números, tá ok? Então, nós vamos não mais também aqui usar o termo fenol, mas vamos usar um terminho diferente. Eu prefiro, não é? Olha lá, atribuir a de cima à posição de número um, poderia ser a do lado, tá na mesma. Mas eu prefiro aqui usar o dihidroxibenzeno, ok? O que que é dihidroxibenzeno, são duas hidroxilas, tá legal? Dihidroxibenzeno, ou seja, são duas hidroxilas ligadas ao benzeno, ok? Ou eu posso usar aqui o benzenodiol, tá legal? Um e dois seriam as posições dessas duas hidroxilas. Então, dihidroxibenzeno, ok? Ou benzenodiol. O número, a nomenclatura de baixo, não é? Ela é bem objetiva quando eu tenho três, quatro, cinco ou seis hidroxilas, não é? Imaginemos que eu tivesse aqui três hidroxilas. Então, ficariam os números, não é? Um, dois, três, um, dois e quatro, quaisquer que sejam. Benzenotriol, ou seja, eu mudo esse prefixo de tri, tetra, penta e hexa. Eu posso ter no máximo seis, não é? Indicando as posições dessas hidroxilas, tá legal? Então, para mais de uma hidroxila, eu não recomendo que vocês usem o termo fenol na nomenclatura, tá legal? Mas vai ser mais raro você ter que nomear compostos nos quais mais de uma hidroxila apareça, tá ok? Mas se aparecerem, trabalhem dentro dessas duas especificações aí, tá bom? Então, o que nós podemos fazer aqui? Eu percebo que o terceiro composto, esse que apareceu aí agora para a gente, ele é igualzinho de cima. Nós só mudamos o quê? A posição desses grupinhos ligantes, não é? A qualquer um deles eu atribuo a posição de número um, não é? Eles são iguais, e ao outro eu atribuo o número mais baixo que eu conseguir. Então, se ali é o um, o de baixo, que é esse azulzinho aqui, ele vai estar na posição de número três. Fechado? Então, assim que nós vamos nomeá-los. Um três, não é? De hidroxibenzeno, tá ok? Ou um três benzenodiol, que dá na mesma. Então, tá. Olha lá, para a gente quase fechar a nossa aulinha aqui, mais um composto para a gente nomear. A hidroxila atribuímos à posição de número um. E agora, eu percebo que ambos os grupinhos, eles estão em posições equivalentes em relação à referência. E aí, o que nós vamos fazer? Usar aqui a preferência por ordem, esqueci mesmo o que seria? Isso mesmo, ordem alfabética, tá legal? Se os números são equivalentes, as distâncias são as mesmas, a ordem alfabética é o critério de desempate. Então, aqui, se eu vier para a esquerda, é a dois. Se eu vier para baixo, é a três. Se eu vier para a direita, é a dois. Se eu vier para baixo, é a três. Então, as posições são equivalentes. E aí, eu tenho aqui o grupinho etil e o grupinho metil. Qual deles é o mais importante? O grupo etil, tá bom? Então, o número dois está aqui, ó. O número dois, né? O número três. Ele está exatamente nessa posição azul. Então, três para azul, o metil ali vai estar na posição de número cinco. E a citação é feita em ordem alfabética. Não interessa o seu número, interessa o seu nome ao ser citado. Então, nós vamos ter aqui três etil, cinco metil, fenol, tá bom? Nós vamos, mais tarde também, falar que, dependendo do grupo presente ao anel, presente ligado ao anel, claro, além da hidroxilo, não é? Esse grupinho ali presente, ele modifica completamente a minha reatividade. E ele modifica também o meu caráter ácido base, não é? Nesse caso, o caráter ácido. Esse grupinho ligado ao anel, ele pode aumentar a minha acidez, ele pode diminuir a minha acidez. E esse grupinho ligado ao anel também pode aumentar ou diminuir a minha reatividade, tá bom? Então, a interferência que esses grupos provocam no comportamento do composto é extremamente significativa. Então, quando eu tenho o fenol e algum grupo ali ligado ao anel é colocado, claro, esse grupinho vai, de alguma forma, modificar o meu comportamento em relação ao fenol original, tá bom? Então, lá vamos, ó. Duas hidroxilas e um grupinho. Uma das hidroxilas vai estar no carbono de número um, não é? Mas, gente, nesses casos, eu sei que as hidroxilas são as partes mais importantes. Então, nós vamos aqui ajudar o grupinho ligante também, não é? Se eu, por exemplo, colocar o número um aqui, eu vou tentar primeiro a hidroxila. Então, aqui, ó. Número dois, número três, número quatro. Ou seja, a primeira hidroxila está no um, a outra está no quarto, ok? Se eu numerar no sentido contrário, aqui em verdinho, a primeira está no um, dois, três, quatro. Então, eu vejo que, em termos de números, não é? As hidroxilas, elas estariam nas posições um e quatro. Mas vamos ajudar o grupo metil, portanto, não é? Já que eu consigo numerar as hidroxilas em ambos os sentidos com os mesmos números, vamos pegar um lado onde o grupinho metil está dentro dessa numeração, não é? Então, aqui vai ser o número um, e aí eu vou numerar no sentido anti-horário para fazer com que esse grupinho metil aqui, ó, ele esteja na posição de número dois. Então, dois para ele e quatro para o grupinho OH lá de baixo, porque nós já vimos isso agora. Então, vai ficar aqui para a gente dois metil, não é? Primeiro eu cito sempre a ramificação. Dois metil, um quatro de hidroxibenzeno, tá ok? Ou seja, duas hidroxilas ligadas ao anel, tá? E só para a gente fechar, esse grupinho aqui, ó, esse compostozinho tem uma hidroxila, então a gente vai usar o fenol. E eu vou numerar no sentido anti-horário. Eu vou subir, não é? De tal forma que esse grupinho metil aqui, ó, esteja na posição de número dois, três, quatro. O outro grupinho, que é o grupinho ligado ao carbono do meio, é o grupo isopropil. Esse grupo isopropil esteja na posição de número cinco, tá? E a citação em ordem alfabética, o isopropil vem primeiro. Esse é o cinco isopropil, dois metilfenol. Beleza? Então, é isso, galerinha. Espero que vocês, né, se dediquem bastante à nomenclatura. A gente vai precisar de nomenclatura durante todo o curso de orgânica, não é? Isomeria em breve, depois as propriedades e as reações, não é? E aí fechamos a química orgânica, tá bom? Então, no mais, é isso, tá? Bons estudos para vocês, tudo de bom. Até a próxima aula. Tchau, tchau.